BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Meu nome é Marcelo Matsumura, sou assessor de agronegócios e trago a vocês as expectativas da equipe de inteligência competitiva do agronegócio do Banco do Brasil para o movimento de preços no curto prazo para as commodities soja, milho, café e boi gordo. Iniciando com a soja, espera-se que o mercado siga refletindo as preocupações com o clima na América do Sul, em especial o impacto do atraso do plantio e replantio em alguns estados do Brasil. O clima continuará sendo o principal fundamento no radar dos traders. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, estão previstas chuvas mais volumosas para as regiões norte e parte do nordeste, com pancadas de chuva passageira nas áreas do Mato Piba. E para o centro-oeste, sudeste e sul do país, há previsão de chuvas volumosas acima de 90 milímetros. Chuvas são previstas também para o Paraguai e Argentina. Melhorando as condições de campo para o plantio. No macro-cenário geopolítico, seguem as atenções nos conflitos bélicos no Oriente Médio e Leste Europeu. Esses podem causar distorções no mercado externo. Com chuvas chegando, principalmente para a região centro-oeste do Brasil, as perspectivas da safra podem melhorar. Outros players produtores na América do Sul ganharão ritmo de plantio na nova safra. É o caso da Argentina, que mantém boas projeções de sua produção. Assim, com fundamentos antagônicos, o mercado interno poderá ter viés de estabilidade no curto prazo e de baixa para o médio prazo. No tocante ao milho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou em 20 de novembro que a colheita no país atingiu 93% da área. O mercado externo passa agora a acompanhar a demanda pelo milho norte-americano. Para a safra 2023-24, o órgão projeta o volume de 53,5 milhões de toneladas do cereal a ser embarcado para outros países. Caso não se tenha novos fundamentos, o movimento na Seabolt pode ser de estabilidade. Entretanto, o viés de baixa permanece conforme a colheita chega ao fim e as estimativas apontam para um recorde de produção. Na Argentina, o plantio chegou a 26,2% da área. Esse levantamento é da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que estima a área total destinada ao milho em 7,1 milhões de hectares. Essa projeção foi recentemente reduzida pelo órgão em 200 mil hectares. Justificada por elevadas precipitações no país, que fizeram com que o produtor migrasse para a cultura da soja. No Brasil, o produtor pode aproveitar as especulações quanto ao tamanho da segunda safra e continuar retraído nas vendas no mercado físico, buscando os melhores preços no curto prazo, podendo levar à manutenção dos preços nos patamares atuais. Para o café, destaca-se que novembro, mês normalmente de índices elevados de precipitação, ainda apresenta índices abaixo do histórico e com irregularidades regionais. No entanto, previsões até o final do mês permanecem favoráveis para precipitação e temperatura, o que pode pressionar. Exportações, segundo o C-Café, permanecem com bom desempenho apresentando, até 22 de novembro, índice 10,7% superior ao mesmo período do mês anterior. Com destaque para o Conilon, com 51,1% de elevação. Arábica, moderadamente superior a 3,6%. Estes resultados demonstram que o Brasil deve atingir resultados superior a 39 milhões de sacas exportadas, com o expressivo resultado do Conilon. Resultado do Arábica deve ser inferior ao ano de 2022, apesar da elevação da produção no ano de 14,1% segundo o USDA. Bom resultado em novembro deve contribuir para amenizar a volatilidade, provocar realizações e pressionar cotações. Incertezas ainda com o desenvolvimento da safra brasileira 2024, antifloradas distintas. Normalização do clima na semana e nos próximos dias alivia tensões e também favorece realizações. Conilon aproveitando o bom momento de preços e a competitividade e produtores de Arábica com negócios de menor monta e de olho no desenvolvimento da safra, ainda especula com a entre safra. Quanto ao boi gordo, é importante frisar que a melhora das cotações no mercado físico e no mercado futuro nos últimos dias influenciou o preço do animal de reposição e fez com que o valor do bezerro apresentasse recuperação de cerca de 4% nos últimos 10 dias, de acordo com o indicador CPEA. Porém, os valores do animal de reposição continuam enfraquecidos. Em 2021 e 2022, o preço do bezerro estava em patamares elevados, o que incentivou o investimento na atividade de cria. Assim, ainda há um volume considerável de animais que entrará no mercado ainda em 2023 e durante o ano de 2024. Com o maior volume de animais entrando no mercado, é improvável uma recuperação mais robusta na cotação da arroba. No curto prazo, a menor oferta de animais prontos reflete em redução da escala de abate da indústria, que permanecem sem registrar avanços significativos em um período fundamental para atender à demanda de fim de ano. Momento em que há certo otimismo quanto ao consumo doméstico de carne bovina, impulsionado pela entrada parcial do 13º em novembro, criação de empregos temporários e festas de fim de ano. Assim, a expectativa é de preços firmes para os próximos dias. Desejamos a todos os nossos clientes uma excelente semana. Bons negócios e até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.